E um homem ficou ferido após acidente na BR-354, ao vivo, Tarsis Duarte, volta com a gente e tem os detalhes. Por favor, Tarsis. Pois é, Tuúlio, esse acidente aconteceu entre as cidades de Lagoa Formosa e Patos de Minas. É que o pneu do semi-reboque tanque, carregado com leite, estourou e o motorista perdeu o controle do veículo. Só parou quando o veículo, então, tombou ali na pista. O tanque da parte da frente desprendeu do veículo, atravessou a pista e foi parar as margens da rodovia. Já o outro compartimento de trás, que esse sim estava carregado com leite, ficou preso ao semi-reboque. A polícia rodoviária estadual ficou responsável por controlar o trânsito ali na BR-354 e registrar a ocorrência. Uma equipe do SAMU socorreu o motorista Frank Moraes Ferreira, de 27 anos. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Patos de Minas, Tuúlio. Obrigado pelas informações, Tarsis. E foi preso em Uberlândia o homem considerado o maior ladrão de veículos de luxo do estado de Goiás. Júnior Oliveira está aqui. Eu quero saber o que esse cidadão estava fazendo aqui em Uberlândia, Júnior. Oi, Zé Túlio. Foi o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização de rotina ali pela BR-050, quando perceberam o veículo parado em um pátio de um posto de combustíveis, o veículo com placas do estado de Goiás, aí a polícia percebeu que o condutor estava numa atitude meio estranha, meio suspeito. Os policiais, então, resolveram fazer a abordagem. No momento da abordagem, o condutor se negou a entregar os documentos. Diz que estavam sem os documentos pessoais e também os documentos do veículo. Mas, durante uma conversa, ele resolveu revelar o nome verdadeiro. Antes, ele tinha dito para os policiais que se chamava Jonathan. Aí, depois de uma conversa, resolveu revelar o nome verdadeiro aí. O nome dele é o André Elias, de 30 anos. A polícia, então, fez uma consulta no sistema e acabaram descobrindo, os policiais descobriram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O rapaz é suspeito aí, tem várias passagens pela polícia, e suspeito, inclusive, de participação em assaltos e furtos de carros de luxo lá no estado. Logo em seguida, foi perguntado também sobre os pertences dele. Contou que não estava com nada, não tinha celular, não tinha documentação alguma, mas a polícia foi até ao restaurante do posto de combustíveis e descobriu que ele havia deixado o celular no local. O aparelho também foi apreendido. Lembrando aí que a polícia também, segundo a polícia, o veículo que ele estava não tinha registro de furto ou roubo, mas o mandado de prisão em aberto foi suficiente para levá-lo para a delegacia. O veículo também foi apreendido para passar por uma perícia mais apurada para ver se o veículo é produto de furto ou não. O rapaz foi levado para a delegacia e agora vai ser encaminhado lá para o estado. Foi preso com o mandado de prisão em aberto. Túlio. Obrigado, Júnior. Temos a foto dele aí. Se você conhece esse cara, se você teve um carro que foi roubado por ele, entra em contato com a polícia. Ele tentou dar o nome errado, mas o mandado de prisão estava no nome certinho. A polícia apertou, ele acabou entregando e foi preso. Agora vamos para Patos de Minas falar com o Elcio, porque meia tonelada de maconha foi apreendida em patrocínio, lá pertinho de Patos. Elcio, quais os detalhes dessa apreensão? Sim, Túlio. A polícia recebeu denúncias e passou a acompanhar dois veículos na BR-365, uma picape e uma caminhonete. Os motoristas, ao verem que estavam sendo seguidos pela polícia, aumentaram a velocidade, mas o motorista da picape acabou sendo abordado. Com ele, os policiais encontraram mais de 3 mil reais e também um papel com anotações de grandes quantias em dinheiro. E o motorista da caminhonete, ele tentou despistar dos policiais, entrou em um motel às margens da rodovia, mas acabou abordado também. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram toda a droga, mais de meia tonelada de maconha. Os dois contaram para os policiais que buscaram a droga em São Paulo e levariam para patrocínio. Só não quiseram contar quem mandou a droga e quem receberia também. Agora, claro, a polícia civil está em cima deste caso, está investigando para descobrir essas informações, Túlio. Obrigado, Elcio. Olha, onde tinha espaço nesse carro, eles botaram a droga. Bota a foto aí de novo para ver o porta-mala do carro. Onde tinha um espacinho, eles botaram ali um tijolinho de droga.